Regais, essa é a nossa aula 5 do tema 2, do caderno do aluno, volume 2, do primeiro ano do ensino médio. Então, nessa atividade 5, a gente vai fazer a explicação e a resolução dela, em que ela diz o seguinte, calcule a taxa de variação da função representada no gráfico abaixo. Bem, a taxa de variação, a gente já viu isso na aula anterior, que foi a aula 4. Então, o que acontece? A explicação que foi dada na aula 4 foi essa aqui, então se você não assistiu, recomendo que você assista o vídeo, em que esse A aqui, ele recebe alguns nomes, como constante e proporcionalidade, coeficiente e angular, e também recebe o nome de taxa de variação. Então, toda vez que estiver falando de coeficiente e angular, está falando de A. De constante e proporcionalidade, está falando de A. E de taxa de variação, também está falando de A. Lembrando que esse A aqui, a gente está estudando a função de primeiro grau, então esse A que a gente está falando é o A na função de primeiro grau. Então, vamos lá. Então, a gente já sabe que a constante de proporcionalidade, ou coeficiente e angular, ou taxa de variação é o A, em que ela é dada pelo ΔY sobre ΔX, em que ΔY é o Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Lembrando também que, além desses três nomes que eu falei que o A representa, o A eu falei que ele representa a constante de proporção. Lembrando, a gente está falando de uma função de primeiro grau. Ele representa a constante de proporcionalidade, coeficiente e angular, taxa de variação, e ele também pode ser o que a gente chama de inclinação. A inclinação é uma ferramenta que a gente chama de tangente. Então, você vai ver isso mais para frente, que a tangente de um ângulo é dada pelo ΔY sobre ΔX. Eu já estou aproveitando para falar de inclinação, por quê? Porque na hora que você vê uma função em que ele tiver o mesmo A, por exemplo, eu tiver uma função F de X igual a X mais B, se eu tiver duas funções de primeiro grau, em que esse A é o mesmo, significa o quê? Que ela tem a mesma inclinação. Então, já estou aproveitando para dizer também que, além dos três nomes anteriores que eu falei, que é coeficiente angular, constante e proporcionalidade, de taxa de variação, esse A também representa a inclinação, certo? Lembrando que, quando falar de inclinação, está associando também algo com a coeficiente angular. Então, vamos lá. O que ele está querendo aqui? Ele está querendo que a gente determine a taxa de variação, e a gente já sabe que a taxa de variação é o nosso A. Então, vamos lá. Para fazer isso daqui, então, eu vou fazer, esse daqui seria, aqui, vou colocar aqui, aqui seria o X1, Y1, aqui o Y2, e aqui o X2, por quê? Porque a função está crescendo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 17, menos 10, sobre o X2, que vale 10, menos o X1, que vale 5. Então, 17 menos 10 é 7, e 10 menos 5 vai dar 5. Então, o nosso A aqui vale 7, 7 sobre 5. O que significa isso? significa que para cada 5 passos, ou 5 unidades para a direita, ele sobe 7. Então, por exemplo, se eu estou dizendo que ele deu, daqui, daqui para cá, ele deu 5 passos, então, ele subiu 7 na vertical. Então, se ele deu 5 passos, ele subiu 7, e aqui está marcando 10, significa, então, que ele começou aqui, então, aqui vale 3. Entendeu a lógica? Vamos lá de novo. Ele está falando, o de baixo representa a horizontal, e o de cima representa a vertical. Então, eu vou colocar aqui um V representando a vertical, e aqui um H representando a horizontal. Então, o que ele está querendo dizer? Que para cada 5 unidades, para a direita, ele sobe 7 unidades. Então, vamos lá. Então, o que eu estou querendo dizer? Ele foi 5 unidades para a direita, então, ele subiu 7. Só que esse 7, como ele subiu, está marcando 10. Então, significa que ele começou aqui, porque 7 mais 3 é 10. Então, com esse ponto onde ela começou, isso aqui vale 3. Então, o que acontece? Ele andou mais 5 passos. Então, 5. Se ele tivesse começado aqui na origem, seria o que? 14, porque ele andou 10 passos. Então, aqui ele andou 7 mais 7, 14. Só que como ele começou aqui no 3, então, ele subiu 17. 14 mais 3 é 17. Então, é isso que é a taxa de variação. É representada pelo A. E se você dividir isso daqui, isso aqui vai ser aproximado, na verdade, não vai ser aproximado, vai ser igual a 1,4. Então, se você ficou com alguma dúvida, você posta nos comentários. Por hoje, eu fico por aqui e fui.